E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Na verdade, não estamos nada tranquilos e a gente nem vai rodar mais, porque o governo federal publicou, na data de ontem, uma medida provisória, número 1034, que limita o valor para solicitar a isenção de IPI por pessoa com deficiência. Por incrível que pareça, estávamos brigando há anos para aumentar o limite de isenção de ICMS, que está desde 2009 em R$ 70 mil. E o que o governo federal faz? Para compensar a falta de arrecadação que eles vão ter com a isenção de PIS e COFIS que deram em óleo diesel e gás de cozinha, a forma de compensar foi cortar benefício de deficiente. Claro, por que não, né? É uma classe que não faz muito barulho, deve ser por isso. que não é muito unida, deve ser a visão que o governo tem. Então, corta os PCDs que vai dar certo. E aí, publicaram ontem essa medida provisória limitando a isenção de IPI em R$ 70 mil. Por incrível que pareça, usaram o mesmo valor que está defasado há muitos anos para o ICMS para limitar a isenção de IPI. Então, se você for comprar um carro zero quilômetro hoje com isenção sendo pessoa com deficiência, este carro tem que custar preço público abaixo de R$ 70 mil. E está fácil, né? Tem muitos modelos abaixo desse limite aí. Eu fiz um vídeo em janeiro, está aqui no cantinho falando quais eram os modelos disponíveis. Oito modelos apenas e o Virtum saiu da grade. Então, são sete modelos ainda. Conferi agora há pouco no site das montadoras. Sete modelos ainda constam com os preços disponíveis para a PCD. O Fit e o City personal ainda estão no site da Honda, mas estão sem preço. A Honda malandramente tirou o preço de todos eles, inclusive os que tinham isenção de IPI mais bônus. Tinha IPI mais bônus no Civic, no HR-V. E tirou o preço de todo mundo. Mas os carros estão lá. Eu conversei com o vereador da Honda e ele disse que ainda dá para pedir City Fit personal. Porém, é com cota. Cada custo de um veículo por mês. Se eu sou o condicionário da sua região já vendeu, não vai ter disponível. Vai chegar e vai falar que não tem. Então, são pouquíssimas opções. Onix, Onix Plus. Ambos Turbo AT estão ainda abaixo de 70 mil. No site da Renault eu tenho o Logan. Na Sherry tem o Tiggo 2. E na Volkswagen tem o Gol 1.6 MSI. Então, são esses sete modelos aí. Mas não é só isso. Além de limitar a isenção de IPI em 70 mil reais, o governo também alterou os prazos. A gente poderia trocar de carro de dois em dois anos. Se eu excitar a nova isenção de IPI. E agora passou para quatro anos, assim como é o ICMS. Então, só pode trocar com isenção de IPI de quatro em quatro anos. E o reflexo disso tudo. As versões que estavam vendendo para a PCD ainda, né? O Renegade STD. O Kix, que acabou de ser lançado aí com um monte de bônus para a PCD. Na Ronda. A Ronda estava com uma política forte de bônus para a PCD. Acaba tudo isso, galera. Não tem mais IPI, mais bônus. Porque não tem IPI acima de 70 mil reais. E o que a gente pode fazer? Acabou tudo? Já era? Ainda tem uma pequena esperança. A medida provisória entrou em vigor a data de sua publicação que foi ontem. Muita gente está em dúvida em relação a isso daí. Mas se você ler lá no final, está explicando que o artigo segundo, que é justamente esse que trata da isenção de IPI para a PCD, entra em vigor na data de sua publicação. Os demais artigos, no quarto mês, no primeiro dia último do quarto mês subsequente, enfim. Não entra, não é nosso mérito. Porque essa medida tem outras alterações além da PCD. Então, essa medida está valendo, mas ela deve ser apreciada pelo Congresso Nacional. Os deputados têm que apreciar e votar e aprovar para que ela vire lei. E os senadores também têm que dar o ok para que vire lei. E eles podem propor emendas. Então, os deputados ainda podem sugerir emenda para que altere o texto original publicado agora. Por exemplo, para alterar o valor de 70 mil para 90. Alterar o valor. É possível sugerir nessa emenda. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Podemos ir atrás dos deputados e senadores. Aqueles que nos representam. Aqueles que a gente votou. Estão lá, alguns brigando pela pessoa com deficiência. Sei que tem alguns que levantam essa bandeira. Tem a Mara Gabrilli. E tem também o deputado que fez a solicitação rompimental, o ICMS. Então, existem alguns deputados e senadores. O ideal é a gente atrás de todo mundo. Mandar e-mail. Eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail dos deputados. Vou deixar deputados e senadores. É um pouco extenso, mas vai estar aqui embaixo. Vocês procurem ali alguns que se identificam, que tenham votado, que seja da região de vocês. Se puderem nos ajudar, e sendo deficiente ou não, que está vendo esse vídeo. Manda e-mail para esses deputados solicitando intervenção na EMP 1034-21, publicada em 1º de março de 2021, ontem. Então, a gente tem que mandar e-mail. Eu vou deixar aqui na descrição também, três textos com sugestões de como solicitar. Não pode ser tudo igual, pessoal. Senão, o próprio sistema deles acusa como espanha e começa a cortar esses e-mails. Então, na prática, é só falar. A gente não gostaria que fosse aprovada a medida provisória em 1034, que nós estamos em desacordo com o texto, com os limites impostos, e gostaríamos que intercedessem por nós. Os nossos representantes, eles estão lá pagos para isso, deveriam estar lá para nos ajudar. Então, é isso, pessoal. Felizmente, mais uma notícia ruim, mais um PCD News Extra. Eu vou mudar o nome desse quadro para Desgraça News, porque está difícil. Toda semana tem uma notícia ruim. O segmento de pessoas de deficiência está sendo muito castigado desde o ano passado. A gente precisa se mobilizar, pessoal. Eu não gosto de ficar cutucando pessoas, chamando, marcando. Sei lá, acho que vage um pouco, mas assim, a gente tem que correr atrás disso aí. Se quiser manter esse benefício. Isso não é esmora que a gente pede, não, pessoal. Por que a gente pede benefício na isenção de impostos? Porque a gente tem uma despesa maior com o veículo, né? A gente gasta muito mais veículo. Precisa mais do veículo. Tem necessidade. E eu sem meu carro, não saio de casa. Eu morro num morro, e a escala só vai ter degrau, eu não consigo. Eu posso sofrer na rua, eu vou ser atropelado. Então, não é gracinha, não é esmola, nada. É um benefício para compensar o custo a mais que a gente tem pelas cidades não terem estrutura para nos atender. O ideal seria o quê? Eu ter um transporte por qualidade, sair da minha casa, pegar um ônibus, ir no médico, parar perto da porta do médico. Mas eu não tenho isso. A gente não tem isso aqui. A gente tem que depender do carro para nos locomover, para garantir o nosso direito de ir e vir. É simples assim. Vamos mobilizar, vamos ver se a gente consegue mudar esse quadro. Que isso não seja aprovado. Conto com vocês aí para nos auxiliar. E vamos ver que vai dar novas notícias. Eu trago assim que tiver mais algumas novas informações em relação a isso, qualquer outra notícia do mercado PCD. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu trago assim.